No primeiro mandato, o governador Sérgio Cabral passou mais de 180 dias do mandato viajando para fora do país, nas suas viagens oficiais, fora o tempo que ele viajou de férias e a lazer. Ele passou mais de seis meses do mandato viajando. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é uma média que supera a do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Esse ano, em 2011, Cabral também começou viajando. Viajou primeiro de férias com a família para a Europa, depois, em abril, viajou para os Estados Unidos em missão oficial, mas levou a família toda para sua missão oficial. E logo após a volta da viagem para os Estados Unidos, o governador Sérgio Cabral foi para a ilha de Comandatuba, na Bahia, onde se hospedou num hotel de luxo e retornou hoje ao Rio de Janeiro. Hoje ele chegou ao Rio de Janeiro e eu queria deixar uma pergunta e desafiar os colunistas dos jornais a dizerem nas suas colunas de quem era a aeronave que o governador Sérgio Cabral usou para desembarcar hoje no Rio de Janeiro. Descubram os colunistas dos jornais, divulguem quem era o proprietário dessa aeronave e questionem por que será que esse proprietário anda emprestando a sua aeronave para as viagens do governador Sérgio Cabral. De acordo com reportagens do jornal O Globo, Cabral já percorreu isso, gente, até o ano passado, nas suas viagens, a distância de 28 voltas ao mundo. Nas Américas, passou pela Colômbia, Argentina e Estados Unidos. Visitou também Inglaterra, França, Dinamarca, Portugal, Itália, Suíça, Alemanha, Grécia, Turquia, a China, Singapura, Japão, Coreia do Sul e muitos outros lugares. Isso só no exterior. Em 2007, Cabral esteve no exterior mais do que o presidente Lula durante todo o ano de 2007. Só no ano de 2009, Sérgio Cabral gastou com diárias fora do país quase a mesma quantia que a ex-governadora Rosinha Garotinho gastou durante os quatro anos do seu mandato. Em apenas um ano, Cabral gastou quase o mesmo que a ex-governadora Rosinha em quatro anos do seu mandato. Aliás, Cabral está acostumado com essa vida boa. Aliás, quando ele era senador, nos quatro anos que ele exerceu como senador, ele só esteve presente em um terço das votações, a 35% das votações. Nos oito primeiros meses de 2006, por exemplo, ele faltou a 52% das sessões no Senado, sendo considerado um dos senadores mais ausentes do país. Essa vida mansa do governador não começou de ontem. Então, eu hoje estou dando entrada aqui a um requerimento de informações e nesse requerimento eu estou questionando todas as viagens, eu quero que a Casa Civil me responda, todas as viagens que o governador fez, desde que ele assumiu em janeiro de 2007 até abril de 2011. Todas as viagens oficiais. Eu quero saber os locais, as datas em que essas viagens foram realizadas, qual foi o período de cada viagem, qual foi o custo de cada viagem oficial, o custo das diárias, da hospedagem, das passagens aéreas, do aluguel das aeronaves. Quero saber quantas viagens oficiais foram feitas com jatinhos, táxis aéreos ou outras aeronaves alugadas. Qual foi a empresa utilizada, qual foi o custo de locação de cada uma dessas aeronaves e o prefixo de cada uma dessas aeronaves. Inclusive, queremos saber também as viagens que foram realizadas com aeronaves doadas ou aeronaves emprestadas. E para isso estamos pedindo também o prefixo de todas as aeronaves doadas ao governador Sérgio Cabral. Será que esses doadores, será que esses que estão emprestando aeronaves para o governador Sérgio Cabral são fornecedores do Estado? Tem algum tipo de vantagem com o governo do Estado? Ou por que será que estão emprestando com uma frequência tão grande as suas aeronaves pessoais, particulares, para as viagens do governador Sérgio Cabral? Estou pedindo também se há contrato com empresas de táxi aéreo e se há, eu quero cópia desse contrato. E quero também saber quem foram os acompanhantes do governador Sérgio Cabral em cada uma das viagens realizadas, utilizando recursos públicos do nosso Estado, viajando pelo mundo afora, o equivalente só até o início do ano passado a 28 voltas ao mundo. Foi assim que viajou o governador Sérgio Cabral. E nós estamos fazendo isso para quê? Primeiro, porque nós precisamos de um governador que seja presente, que esteja presente no nosso Estado nos momentos de crise, nos momentos em que o nosso Estado e a nossa população precisa do braço forte de um governador presente, coisa que não tenha acontecido. E segundo, porque é recurso público. E recurso público, nós, deputados, temos o dever de fiscalizar e saber como estão sendo utilizados. Porque cada recurso público utilizado de forma incorreta está deixando de ser utilizado em segurança, em saúde, em educação e em muitas prioridades que viriam a beneficiar a população do nosso Estado. Obrigado.